Tá, voltamos com o conteúdo seu e eu só vou falar uma coisa, eu amo quando você tá aqui comigo. Seja aqui no programa, no ambiente virtual, sei lá, me seguindo nas redes, falando nelas. Será que essa tecnologia toda do século XXI está sabendo tudo sobre nós? Tem um texto do Platão que diz assim, a liberdade está em sermos donos da nossa própria vida. Será que é isso que tá acontecendo? Quem responde a essa e outras questões é essa empresária, palestrante, escritora e especialista na metodologia Hoffman e apaixonada pelo autoconhecimento, que é a nossa parceira, Heloísa Capelas. Cada dia é mais bonitinha, não vai levantar, né Helo, o que é isso? Pra você merece. Obrigada, amor. Tudo bom? Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, meu amor, você tá na sua casa. Tenho muita coisa pra te perguntar, eu tenho muita resistência a essa história de virtual, né? O que é, na verdade, eu me sinto sempre com um BBB em volta, né? É muito interessante a gente pensar nesse conceito de liberdade, na minha visão, porque ela assume várias formas, né? Sim. Tá. Agora, o que que a liberdade significa? O que que ela significa pra você? Bom, primeiro que liberdade não existe, né? Liberdade é uma palavra do dicionário. A gente não tem liberdade, né? Não tem liberdade no nosso próprio corpo. Nós temos necessidades fisiológicas que o nosso corpo exige, manda, comanda. E que ninguém pode fazer por nós. Não, e nós não temos a menor liberdade, né? É na hora certa, é no momento certo do corpo, e não quando a gente quer, quando a gente escolhe, né? Então, a liberdade é muito relativa. Mas a liberdade, de um modo geral, é você fazer aquilo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, sem que ninguém te comande. Esse é um desejo infantil. E utópico também. Não, claro, por isso é infantil. Quando nós éramos pequenos, os nossos pais comandavam tudo, né? Os nossos cuidadores, aquela nossa infância adulta, determinavam tudo. Então, se determinou que o bebê mama de três em três horas, se troca, né? Depois, a que horas é o banho, se pode sair do quarto, se não pode, se vai dormir no quarto da mamãe ou não. Enfim, tudo isso ficou determinado. E nós clamamos por liberdade na nossa infância. A gente queria ter um pouco de espaço. Como a construção do ser humano, ela é inconsciente, quando nós vamos para a vida adulta, a gente continua com esse clamor. Nós queremos liberdade. No entanto, a sociedade que foi construída na nossa casa, ela é a representação da sociedade hoje, certo? É um monte de pai e mãe que continuam mandando na gente. Então, são as regras sociais, as normas sociais, o que pode, o que não pode. E agora, nós estamos na época da vida pública. Hoje, não são mais algumas pessoas que têm vida pública, né? Todos nós temos. Se nós estivermos na rede, nós temos uma vida pública. Porque dá para nos rastrear e nos encontrar, de qualquer jeito, em qualquer lugar. E aí, a liberdade vai ficando cada vez mais restrita. E o clamor pela liberdade, maior. Porque fica cada vez mais incongruente, como era na nossa infância. Você acha que é isso que nos impede de sermos livres hoje em dia, no século XXI? Essa falta de privacidade, porque todo mundo hoje é todo mundo. É. Na realidade, Rony, o que nos impede de sermos livres é o que sempre nos impediu. É a falta de sabermos quem nós somos. Você acabou de colocar um texto dizendo que a liberdade é você ser dono da sua vida. Agora, quem é dono da vida é quem se conhece. É quem tem profundo autoconhecimento e pode fazer escolhas. Quando eu entro na rede, quando a rede me influencia, quando eu não entro, quando isso não tem importância. Só autoconhecimento, só saber quem eu sou, só ter propósito de vida, é que eu mando na rede. Agora, o que a gente vive é uma inconsciência grande, uma falta de autoconhecimento. E aí, a gente continua com papai e mamãe mandando em nós. Você não acha que é contraditório a gente buscar a liberdade pessoal, enquanto as redes nos obrigam a ficar cada vez mais, vamos dizer, presentes? Sim, completamente. É o clamor infantil de novo. Eu insisto, eu uso a rede para colocar as minhas opiniões, eu sou contra ou a favor, eu estou protegida, certo? Porque eu estou atrás do meu celular, eu estou atrás do meu... E às vezes não é nem anonimato. Eu assino o meu depoimento, mas eu estou no meu quarto, fechada, falando aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas eu estou protegida, certo? Eu não estou numa roda de discussão correndo riscos de me machucar, então é incongruente. Eu falo o que eu quero, mas eu preciso saber a opinião das pessoas, eu preciso saber quantos likes a minha opinião recebeu, eu preciso... E aí eu estou sempre aqui, eu clamo por liberdade e fico obedecendo essa tecnologia. Olha, eu acho o seguinte, a internet nos deixa livres porque a gente pode falar o que a gente quer, pode assistir o que a gente quer, na hora que a gente quer, que fundamentalmente seria isso um conceito de liberdade. Mas ao mesmo tempo ela tira a nossa liberdade quando os nossos movimentos são, sei lá, vigiados, que tem muito disso, eu sou vigiado direto, e controlados também pelos outros. Como é que a gente pode fugir, isso é uma armadilha, como é que a gente pode fugir disso? Bom, primeiro escolhendo quando que você fica online, né? Essa é a primeira escolha. Agora, as pessoas têm uma necessidade de estar o tempo todo conectadas com aquele aparelhinho na mão, é uma aflição, é um desespero. Ontem eu estava dando uma entrevista falando do processo Hoffman, que é um curso de autoconhecimento. E eu dizia, eu fiz o processo há 30 anos atrás, e isso mudou completamente a minha vida. Hoje eu sou a Heloísa que eu construí. E quando eu cheguei lá, eu era a Heloísa que foi construída, e que eu não tinha poder sobre ela. Com o autoconhecimento eu ganhei o plugue, pra mim, e não aqui. E o que falta autoconhecimento é que as pessoas estão plugadas aqui fora. Entendi. Com o autoconhecimento você pluga aqui. E há 30 anos atrás, a gente precisava ficar numa imersão, sem nenhum contato com o mundo externo. Isso não mudou dentro do processo Hoffman, a gente precisa ficar numa imersão. E hoje as pessoas têm uma dificuldade, porque imersão significa me entregue seu celular. É verdade, é verdade. E aí elas ficam desesperadas, coisa que há 30 anos atrás, quando eu fiz, eu não tinha nada pra entregar. Eles colocaram um cadeadinho no telefone, que tem no museu, né? Se as pessoas quiserem saber, aquele de disco. É, de disco, tinha um cadeadinho. Isso. E daí a gente não podia telefonar. Agora hoje, elas precisam nos entregar o celular. Elas precisam nos entregar o relógio. É verdade, o relógio também. É verdade. E aí, elas falam, eu não vou. Como que eu vou ficar 7 dias sem meu celular? 7 dias sem saber o que aconteceu? 7 dias sem aparecer na rede as pessoas? Vamos esquecer? Meu Deus. E tudo que a gente precisa é de amor. E a rede nos acena com essa possibilidade. Parece incrível, mas cada like, a sensação que a pessoa tem é falar, eu sou importante pra alguém. Nossa, alguém gostou do meu post. Olha como eu sou, eu sou amado. E aí, 7 dias sem eu ser amado? Como assim? Mas tem também a história dessa cobrança da felicidade. Isso nas redes sociais tem muito. Cobro muito a felicidade, mas isso é constante. Agora a gente não sabe o que separar, sei lá, do real, da forçação de barra, se cabe agora esse neologismo aí. É, você sabe que agora no Natal a gente se encontra com a família, né? E a minha família tem 16 pessoas. 4 bebês, assim. E era uma confusão, foi uma confusão pra gente conseguir tirar uma foto. E aí lá pelas tantas saiu até uma foto bonita. E eu coloquei na rede. Depois de muita briga, muita discussão, muito choro. Sim. Olhem os nossos sorrisos. Porque é isso que a gente põe na rede. E é essa a exigência da felicidade, né? Os pequenininhos, a gente fala assim, vamos tirar foto. Eles param pra fazer tudo. Todo mundo é feliz na internet. Isso, isso. E é uma mentira. Tanto que eu escrevi num post e falei, olha, o Natal não foi tão bom assim, mas a foto da família tá linda. Todo mundo é saudável, todo mundo não tem problemas de contas, enfim. Agora, dá pra estabelecer um limite, que eu diria adequado, de exposição nas redes sociais? Eu acredito que sim. É assim, se você é dono da sua vida, você faz a escolha. O que é que te interessa? Quanto que te interessa? E a hora que te interessa? Mas é você. Você não tá preocupado com o like das pessoas. Você está preocupado em colocar um posicionamento. Em explicar algo. Eu faço muitos vídeos. Eu quero explicar. Eu tenho tanta coisa na minha cabeça que eu quero falar pras pessoas. E aí, a internet me ajuda muito. Porque eu ponho no YouTube e eu realizo aquilo que eu quero. Eu ponho e vai. Mas se eu ficar preocupada com o que as pessoas gostaram ou não gostaram. Se eu ficar toda hora entrando no vídeo. Deixa eu ver quantas visualizações. Deixa eu ver se eu... Isso é uma escravidão. Também acho. Aí não é liberdade. Então, uma coisa é. Eu quero realizar minha missão. Eu quero falar pras pessoas aquilo que eu sei. Ponto. A internet me ajuda. Agora, eu tô carente? Preciso que as pessoas me reconheçam? Me achem bacana? Eu só quero bons elogios? Aí eu tô na prisão. Essa é a escolha. Tem a história também das pessoas que se escravizam seguindo as outras. Isso. Isso. Você não pode perder aquele vídeo. Aquele YouTuber, nossa, você não assistiu? E aquilo aqui, você não viu? Parece que a gente tá sempre desantenado. Verdade. E as crianças, Luísa? Ai. Mais complicado ainda. Muito complicado. E os adolescentes? Nossa, aí dá medo. Muito complicado. Daria medo, medo. Muito complicado. Eu tenho uma filha de 13 anos. Olha que sou eu, ela e internet em briga todo dia. Meu Deus do céu. É quanto pode, quanto não pode, me empresta aqui, me dá aqui, agora não pode, não, agora eu quero, não, mas agora... É, porque senão, são 24 horas. Dorme de celular na mão. E aí não existe. Como é que a gente faz pra controlar isso? O que é complicado. Briga, né? Fazer com que a tecnologia esteja ao nosso favor. Ao nosso favor. Como? É, nós vamos aprender. Hoje, os criadores da tecnologia já estão desenvolvendo softwares de proteção às crianças, já estão fazendo e ensinando e dando aulas pros pais como controlar. Eles mesmos, desenvolvedores dessa tecnologia, já estão muito preocupados com as crianças e com os adolescentes. Então, nós vamos chegar, Rony, nós vamos chegar. Nós somos uma raça que dá certo. É mentira que a gente não deu certo. Nós damos certo. Nós estamos só melhores desde que fomos criados. Sem dúvida. Ou que surgimos, não importa. Então, nós também vamos aprender. Mas, imagina você, nós somos da geração que não existia nem TV. É verdade. Eu nem lembro a primeira televisão. Nem TV. Nós fomos das primeiras televisões que apareceram em 1950. Em 50? É, e foi uma das primeiras televisões. As pessoas iam lá em casa pra ver televisão. Isso, isso. Eu era um garotinho, um pequenininho. Eu sou de 1944. Imagina o que é uma televisão na década de 50. Meu Deus. 50. O risco. Uma coisa horrível, ninguém via nada. Eu nasci em 56. Foi a primeira televisão que meu pai comprou, no ano que eu nasci. Você vê? E ela já tinha, já existia há 6 anos, mas meu pai só conseguiu comprar quando eu nasci. E eram cortadas. E era uma coisa, era aquela, né, aquele negócio. Era um móvel lindo. Sim, é. Era tudo muito, nós somos dessa época. Eu sou dessa época. Então, a minha filha de 13, que já nasceu com o celular na mão, ela vai aprender. É que nós achamos que, meu Deus, mas o meu avô também ficava preocupado com a minha geração. E o meu pai também dizia que a gente não fazia nada certo. Nós também estamos dizendo isso da geração seguinte. É verdade. Eles darão certo com essa tecnologia. E nós vamos aprender, nós vamos fazer um monte de erros e vamos aprender a ter liberdade dessa... Ou seja... Dessa rede. É possível equilibrar essa busca pela liberdade? É. É um desprendimento, vamos dizer, dessa coisa eletrônica. É. Isso vai acontecer. É possível. Acontecerá. Eu não sei se nessa geração, né, Rony? Porque nós ainda estamos numa fase de encantamento. Porque a internet melhorou muito a vida da gente. Nós ficamos conectados com o mundo. É verdade. Você tem um mundo na palma da sua mão. Eu tenho uma filha de 34 anos que mora hoje na Inglaterra. Ela foi uma época fazer intercâmbio solar. Ela tinha só 16 anos. E eu estava contando hoje para um rapaz. Ela me ligava uma vez por semana, no orelhão. Há 18 anos atrás... Começa esse filme. Então, há 18 anos atrás... Hoje, a gente fala no WhatsApp imediatamente. Filha, oi, a gente se vê, como vai? É verdade, é verdade. A internet não permite mais que a gente tenha saudade. Que bonitinho isso. Porque a gente está sempre conectado. É verdade. Tudo que acontece, ela sabe. Tudo que acontece com ela, eu sei. Antigamente, não tinha isso. É verdade. Há 18 anos atrás. É uma geração de 30 anos. Que não é nada, historicamente. Não é nada. Então, assim, ela está encantada ainda com a internet? Está. Agora, a minha de 13, ela não vai mais se encantar. Por quê? Porque já nasceu com isso. É verdade. Ela vai aprender que aquilo vai atrapalhar a vida dela. E os filhos dela aprenderão melhor ainda. Porque é isso que você falou. A gente muda paradigma em 40 anos. É isso. Nós mudaremos. A internet tem 18, tem 12, tem 10, eu nem sei quanto. Mas nós temos ainda 30 anos para aprender. Bom, é alentador. Não somos nós. Mas a turma aprenderá. É um alento ouvir isso de você, Luísa. É Luísa Capelas, que é nossa colaboradora, nossa parceira. É palestrante, é escritora e é muito querida. Obrigado, meu amor. Eu te agradeço. Eu te agradeço.